Porque agora eu vou mudar de assunto, eu vou falar da criançada. Você, criança que está me assistindo neste momento, já escovou os seus dentes hoje? Já escovou bem os seus dentes hoje? Cada dentinho do jeito que a mamãe e papai ensinaram? E você, mamãe e papai, já olhou aí o dentinho da criançada hoje? Já foi lá, já fez aquele check-upzinho pra ver se tá bem escovado? A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Tem que olhar bem o dentinho das crianças. Vocês vão conversar com a Juliane Skincaglia, que ela é odonto-pediatra. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Mira. Bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada. As crianças começam a escovar o dente com quantos anos? O ideal é começar a escovar os dentes a partir do primeiro dentinho que nasce. Por quê? Essa criança vai ter a amamentação, vai começar aí com os chazinhos, depois começam a nascer os outros dentinhos, a introduz a alimentação a partir dos seis meses e precisa ser escovado com a escova mesmo. Porque antes tem aquele outro, não tem, gente, que a gente coloca no dedo, assim, que é pra escovar a gengiva. Eu limpar o dentinho do meu filho com gase, né? O médico com a gase molhada, você põe a gase no dedo, né, e passa na gengivinha pra tirar aquele restinho de leite. Isso. Essa higiene também é importante antes, mas ela é feita assim. Pode. Com o dedo, não com a escova. Isso, pode ser feita com a gase mesmo, igual você utilizou, tá certo. Essa limpeza que a gente faz na gengiva, ela influencia depois nos dentinhos ou não? Não, essa limpeza é mais pra um cuidado mesmo de inflamação na gengiva, mas o próprio leite, se for o leite materno, ele ajuda a fazer uma barreira de proteção na gengiva do bebê. Olha lá, que bom, né? É bem legal. Então, nasceu o primeiro dentinho, aquela coisa mais linda do mundo aqui embaixo, geralmente, né? Sai o primeiro. Isso. A criança já vai ganhar uma escovinha. Já começa com a escovinha. Já começa. E com a pasta também? Com a pasta também. E assim, a dúvida das mães é se começa com a pasta com flúor ou sem flúor. A Associação de Odonto-Pediatria, ela indica a pasta floretada, né? Com flúor. Com flúor, a mãe compra a pasta, vê atrás, né, se tem a quantidade de 1.100 ppm de flúor e pode estar utilizando, só que da maneira correta, a quantidade correta é para cada idade. Para cada idade. Isso. E isso tem na pastinha, a hora que a gente vai comprar a pasta, tem a idade, ó, que nessa aqui eu tô vendo, tem aqui, ó, até 24 meses. Isso. É que existe pastas, né, que são sem flúor, como essa aqui, eu trouxe só para mostrar que é sem flúor, mas a gente não indica. Tá. Então, já começa com flúor, com 1.000 ppm de flúor, no mínimo, e usa a quantidade certa, né, para idade, assim, até 3 anos de idade, é a quantidade de 1 grão de arroz cru. Nossa! É bem pouquinho, é uma sujeirinha só na escova. Olha só. E com quanto tempo que nasce o primeiro dentinho mesmo? Já até esqueci. Primeiro dentinho, é, depende a criança, mas geralmente nasce com 6 meses. 6 meses. É, bem pequenininho. É, bem pequenininho, né? E aí eu quero que você foque, por favor, nessa primeira escovinha aqui, ó, que essa daqui é o quê? De 0 a 2? Isso, essa é bem... Meses, né? Isso. De 0 a 2 anos, né? Anos, claro, anos. Porque nasce o primeiro com 6 meses, mira, por isso, ó. Então, primeiro é esse daqui, até os 2 aninhos, é desse tamanho. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Gente, nem cabe a quantidade de pasta se a gente quiser pôr mais, né? Ah, e nem pode, né? Nem precisa. E a criança que gosta de comer a pasta, hein? Pode? Não pode. Ó. É assim, a mãe, até os 7 anos de idade, a mãe ou o responsável tem que ficar supervisionando a criança, né? Por conta da pasta ser gostosa, né? Ter sabor. Então, a criança quer engolir. Isso aí pode acarretar doenças futuras, como fluorose, né? E tem que ser a pasta infantil? A criança não pode usar a mesma pasta que a gente? Pasta de adulto? Logo cedo? É bom usar infantil, por conta da quantidade de fluor, e a criança é difícil aceitar a pasta já de adulto, que é a dente. Depois que põe essa, então... É. Quer ser bem gostosa. Eu ia preferir essa aqui. Essa é bem gostosinha. Show de bola. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho das outras escovinhas, e depois que a criança já tem mais dentinhos na boca. Tá, ok. Combinado? Tô falando aqui com a Juliane Esquincaga, que ela é odontopediatra, e a gente já falou um pouquinho no outro bloco a respeito da pasta de dente indicada pras crianças e também das escovinhas, que ó, como você pode ver aqui, cada uma tem a sua idade diferente. É importante a mamãe prestar atenção nisso? É importante a mamãe, assim, não ir pelo personagem, né? Porque às vezes a criança leva a criança no supermercado, na farmácia, a criança vai pelo personagem. Então, o que é importante, né, na hora de comprar a escova, a mãe olhar se as cerdas são macias, se elas são mais juntinhas, não são tão separadas, que aí não vai fazer uma higienização boa, e que não seja muito grande, porque acaba não chegando no último dentinho e acaba machucando também a gengiva da criança. Muito bem. Prestaram atenção, né? E ó, aqui temos o flúor, né? O flúor, o enxaguante bucal, na verdade, não, o flúor, o enxaguante bucal. Se você for no mercado, você vai ver que tem vários desses daqui com os benditos personagens, né? Sim. Que as crianças amam, amam, amam. Eu posso comprar? As crianças podem usar? Então. É indicado? Para fazer a prevenção, né, da cárie, a gente precisa eliminar a placa, né, o biofilme. E para eliminar essa placa, esse biofilme, a gente utiliza, a gente utiliza a escova, né, e o fio dental, né, que... Já elimina. Para eliminar, agora... Esse seria para quê? Esse não elimina, então a gente, assim, não indica, né, por conta de algum ter flúor, álcool, e a criança pode estar engolindo, né? Então não tem a quantidade certa que a gente vai monitorar igual a pasta. Então esse aqui, não precisa gastar nem dinheiro com isso, gente. É, não tem necessidade. Economiza, economiza a grana aqui, economiza a grana que você vai gastar em outra coisa. E quais são os principais cáries que acontecem nas crianças? Então, essa é uma pergunta, assim, que muitas mães fazem, porque a cárie começa, ela já pode dar a partir do primeiro dentinho que a criança tiver, né, se a mãe não estiver fazendo a correta higienização, se a mãe deixa essa criança ser amamentada no período noturno e várias vezes ela ficar amamentando no... na madrugada, né, e não tá fazendo essa higienização, então pode acontecer da cárie precoce da infância, que é a antiga cárie de mamadeira. Entendi. E dessa cárie pode acontecer que ela chegue ao canal do dente, né, tem que fazer um tratamento de canal, que muita gente pergunta, ai, o dente de leite tem raiz? Não tem, precisa, não posso tirar, então é muito importante esse dente ficar na boca da criança, né? Não é porque ele é de leite que não precisa tomar cuidado com ele. Isso. E, ó, tem pergunta dos nossos telespectadores que estão mandando WhatsApp pra gente, pode colocar no ar, é da Gabriela Valverde, de Regente Feijol, um beijo pra você, Gabi. Mira, eu adoro o programa, assisto todos os dias. Quantas vezes por dia é ideal escovar os dentes das crianças? Obrigada, Gabriela, pela sua audiência, pelo carinho e também pela participação. E aí, quantas vezes por dia? O ideal é escovar três vezes ao dia, né? Três. Quando a criança acorda, né, vai pra escolinha, depois do almoço, tem criança que às vezes escova, né, tem escola que pede a escovinha, e antes de dormir é essencial. Na hora que ela comeu um doce muito pesado aí no meio desse dia, também é legal escovar depois. Pode, muito legal, muito legal. Muito bem. Quero te agradecer por ter vindo, sucesso pra você, valeu, tá bom? Obrigada a você.